100, 5, 4, 3, 2, 1 Gente carioca, está no ar! Está no ar! Que maravilha! Hoje com muitas novidades, programa inusitado, nós estamos em pé hoje. Hoje é em pé, o dia tomou a noite ficar em pé, ela está com salto 18 e meio, mas está em pé. E eu estou com salto zero, estou caindo aos pedaços. Bom, grandes matérias, vamos falar de vários assuntos, dia do médico, dia do poeta, e você pode participar, é só que se comunicar com a gente. E lembre-se, quarta-feira estamos ao vivo, em cores, sexta e domingo, pela televisão. Canal 6 da NET, meia-noite, domingo, meia-noite e meia. Esperamos vocês sempre, a partir de agora, o programa é de vocês, fale com a gente! Boa noite, boa noite! Estamos de óculos de novo. Hoje a gente começou diferente. Por que a gente começou? Não sei, não sei por que esse óculos. Olha o meu, o meu bem high-tech. O meu é bem exclusivo. A verdade é que hoje a gente começou diferente, porque a gente quer fazer um programa totalmente diferente. Quem não tem colírio, usa óculos escuros. Hoje é tudo em pé. Você faz tudo em pé? Quase tudo. Eu não faço nada em pé há tanto tempo. Nem tentado. Na realidade, o que a gente quis simbolizar hoje, com esses óculos escuros, é o que resta. Conta pra eles. Bom, é porque a gente quer simbolizar, se a gente tirar os óculos, a gente fica horrorizado que a gente está vendo. Eu fui pegar o metrô semana, aliás ontem, que eu fui fazer o trabalho lá no Machado. Aí, olha como a coisa está. Aí atrasou o metrô. De um pro outro aconteceu de atrasar o metrô. Aí o rapaz falou assim, olha, o senhor sabe que roubaram o trem hoje, deve estar roubando o metrô hoje. Ai, quer dizer... Roubaram o trem? Roubaram o trem. Aí o cara, de repente roubaram, porque era linha 2, eu estava na linha 1. Ele disse assim, olha, de repente roubaram um vagão do metrô na linha 2. Não, porque já viram, o carioca já faz uma piada. É, na realidade, a pior coisa que tem é a gente se acostumar com essas coisas que estão acontecendo, errar. Por exemplo, você andar na rua de Copacabana e dar de cara com o quê? Com os homeless. E infelizmente, a gente acaba se acostumando. Dentro do metrô também, eles estão pedindo, tipo de coisa. Eu estava dentro do shopping outro dia, num shopping, acho que é shopping na Gávea, entrou um rapazinho vendendo drops, bala. Tia, pode me ajudar? Caralho, a gente tem pena, né? Mas o que a gente vai fazer? É muita gente desempregada, muita gente pedindo ajuda. A gente faz o que a gente pode, né? Você já guardou na calcinha dinheiro? Já, já. Uma quantidade grande? Não 100 mil, nem 200 mil, porque não cabe. Porque infelizmente não cabe. A minha cuarca é tão pequena que não cabe todo dinheiro. Pois é, eu também. A minha é biquíni, não cabe. É biquíni. Não cabe tanto dinheiro assim, não tem jeito. Você sabe onde eu boto o dinheiro? Você que está aí, você já botou o dinheiro aqui? Você que é mulher, ó, vem pra cá. Mas no sutiã, né? No peito. No peito. No peito. A gente, o porta-seio é uma coisa gostosa. Você não tem nada. Na verdade, eu vou dizer o seguinte. É, esse negócio de você malucar dinheiro, que não é seu, em lugar que é seu, é complicado. Bom, você quer ler alguma coisa? Vamos, Júlia, já lê? Porque ontem foi o dia de quem? Ai, dos poetas. Poetas. Que deixam a gente enlouquecer. Você trouxe quem? Palavras lindas. Eu trouxe a Maria Leda, com os poemas antes, durante e agora. Trouxe também a Rosemary Otomari. E você trouxe... E eu trouxe a Sueli Saad, que é uma festa. Que é uma festa. É uma festa. Era uma cantora maravilhosa. Ela deve estar nos vendo. Trouxe o seu livro que você me deu do ano passado. Mas questão de ler, você traz crônicas também. E com estilo de poesia e também com rima, crônica com rima, que é difícil fazer. Você fala muito do amor, que é muito importante. Estamos precisando tanto do amor no momento, né? Você começa... Aqui, Sueli Saad. Deixa eu mostrar. Eu estou tentando ver aqui a live no nosso... Está aproximando? Ajuda, né? Aqui, Maria Leda. Me dá o teu também. Sueli Saad, linda, maravilhosa, cantora, artista completa. É muito importante a gente celebrar quem escreve bem, quem fala bem, né? Muito bem. Quem tem uma emoção... Como você disse, a Sueli Saad, ela tem um amor dentro do coração dela. Essa é uma poesia, mas ela escreve muita crônica sobre o amor, o amor. Acho tão bonito, né? Olha... Bom, eu sou suspeita para falar desses dois livros. Qual é o outro? É, eu... Da Rose, chamava Recomeçar. E Poemas Antes, Durante e Agora. Da Maria Leda. Essa aqui é da Rose Mery Otomari. Deixa eu dar uma e pular. É. O mais importante para mim é a gente conseguir colocar o que está escrito aqui na nossa emoção. Essas poesias, elas mexem com a gente de uma tal maneira que emocionam realmente. É um dom conseguir colocar em palavras o que o seu sentimento quer dizer, né? Exatamente. Já podemos começar, né? Vamos lá? Podemos, Dilma? Já podemos? Podemos. Tem pessoas no ar falando da gente. Seja uma boa pessoa. Aprenda com quem souber. Bondade é importante. Empregue sempre na vida. Os que ao seu lado estão. O carinho, a mão amiga. Razão de ser para muitos. Irmandade fraternal. A ajuda grande e real. Sueli Saad. Isso tudo com a primeira letra vira sabedoria. Deixa eu mostrar para os espectadores. Olha, lá é que fica. É tudo escrito, é agnóstico, chama, né? É. Acróstico, né? Então, essa é a Sueli Saad que pensa e conta e canta você. Desejo, Maria Leda, Kimi, no livro de poemas, antes, durante e agora. Quero todas as palavras de amor que você não disse, todos os anos, de volta às curvas do meu corpo, que seu desejo apagou. Olha que coisa. Ai, que coisa! Eu queria dizer uma observação aqui sobre a Maria Leda, ela é minha tia, eu sou suspeita para falar. Bora, Respa. Mais um. Trabalhando é o título. Mais um dia em nossa vida com tudo que vamos viver. Pode ser um dia alegre, quem sabe que vai ser. Trabalho sempre existe, vontade pode faltar. Mas ficar sem fazer nada, isso não vamos ficar. Uns trabalham até demais, outros dormem com preguiça. Uns trabalham com vontade, outros enchem linguiça. Quando se fala em trabalho, não se pensa em emprego. Pois trabalho deixa cansado e emprego te dá com sossego. Não sei por que escrevi esses versos que aqui estão. Não é falta do que fazer, simplesmente inspiração. Sueli Saad. Olha que graça. Ui, que fofa! Trabalhando. Agora dá. Rosemary Tomari. Recomeçar. Simplicidade. Recicle a sua vida. Mude de perspectiva. Saiba valorizar as coisas simples. Busque o significado da vida. Acumule afeto. Cada gesto, cada olhar, pode ter um significado tão importante. Não despreze. Um gesto de amor vale mais que uma ferramenta de marketing. Deixe a sua vida fluir com amor e satisfação. O valor das coisas simples causam tanta emoção. Realize sonhos com o pouco que pode guardar. Saiba realizar com alegria e grande satisfação. Renove as coisas que não usa. Dando alegria a quem precisa mais. Desapegue do excesso. Desapegue do excesso. Contribua com o amor. Coloque a vida em movimento. Não deixe as coisas paradas. Recicle o seu universo doando paz e amor. Plante novas ideias na sua mente. Eis que, de repente, tudo pode mudar. Aproveite tudo que a vida reserva para você. Saiba tirar proveito das vivências. Evolua com o poder do tempo presente. Ele jamais voltará. Saiba viver num espaço fértil, onde a felicidade é tão simples. Basta você deixá-la entrar. Aceite a transformação. E saiba o seu significado. Nas coisas simples, você vai compreender que a felicidade está no seu coração. Rolindo. Imperdível. Cida Moraes, Fernando Resco e Gente Carioca. É um programa de variedade mostrando tudo o que há de melhor no Rio de Janeiro. Aqui na TV Comunitária do Rio. Sexta e sábado, meia-noite. Canal 6 da NET. Gente Carioca. Você não está satisfeito com o seu apartamento? Porque a rua não está boa, está muito barulhento. O condomínio está caro. Você não gosta da síndica? Tem que procurar caverna imobiliária, gente. Caverna Imobiliária. Rua Santa Clara, 50, 1221. 2549-7558. 2549-7344. Aluguel de imóveis populares, 1 e 2 quartos em Copacabana e 3 quartos em Ipanema. Caverna Imobiliária. Rua Santa Clara, 50, 1221. 2549-7558. 2549-7344. Caverna Imobiliária. Garantia de bons negócios. Super Vídeo Produtora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas de reportagem. Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas. O Reski, você acredita em... Superdição. Superdição? Eu adivinhei, tá vendo? É, a gente sabe tudo. Que loucura. acredito, eu sou supersticioso eu também sou a minha casa tem tudo, tem o judaico, não o judaico tem sim, tem a porta uma mezuzah, eu tenho e tem o elefante que sobrou da minha avó ele tá de bunda pra porta é, mas o certo é botar moeda, moeda ali perto ele é de porcelana não, mas você tem que botar um pibes com moeda pra dar certo eu tenho negócio que me trouxeram de Israel que a gente pendura pra dar sorte eu tenho tudo, tenho tudo tem anjos, tenho tudo lá em casa pra me proteger e vou dizer uma coisa toda vez que eu saio, eu beijo a mezuzah da porta e beijo a foto da minha mãe que eu tenho a foto da minha mãe no móvel eu tenho essa mania, e quando tem uma coisa assim que me angustia eu peço a ela pra me ajudar olha que coisa louca, mas eu também a fotografia, eu peço a sabe quem? a minha irmã a tua irmã eu peço tudo pra minha irmã, eu nem peço pro meu pai mas eu peço pra minha irmã, impressionante por falar em bem estar eu estive dormindo mais uma vez a convite de Série Lima e nossa querida Lucia de Franco, cantora no restaurante, você tem que conhecer você e Daniel, mostarda e mel que é na Barata Ribeiro 194 a gente deve estar vendo porque eu agradeço tanto que o domingo a comida é uma delícia é tudo higienizado você usa luvas você bota tua máscara no saquinho é uma delícia a nossa mesa é uma sorte é uma sorte é, tá todo mundo muito bem cuidado não é grande a Barata Ribeiro 194 não tem jantar acaba as 4 horas mostarda e mel aliás, vamos fazer um comercial né meu diretor vamos falar lá eu vou falar com com os filhos da Série Franco fazer uma chamada vamos falar em comercial roda aí roda aí o comercial você não está satisfeito com o seu apartamento porque a rua não está boa está muito barulhento o condomínio está caro você não gosta da síndica tem que procurar caverna imobiliária gente caverna imobiliária rua Santa Clara 50 1221 2549 7558 2549 7344 aluguel de imóveis populares 1 e 2 quartos em Copacabana e 3 quartos em Ipanema caverna imobiliária rua Santa Clara 50 1221 2549 7558 2549 7344 caverna imobiliária garantia de bons negócios já rodou sexta-feira vocês veem é o comercial um abraço a Fernanda né Fernanda um beijo que nos procurou e fizemos o comercial para imobiliária caverna é quer se mudar tá cansado tá cansado daquele daquele síndico chato daquele cachorro daquele barulho condomínio caro é não tem lugar para parar o carro tem vizinho chato também não tem vizinho chato é gente entra no né procura de caverna caverna santa clara vocês estão vendo já viram acabaram de ver o comercial santa clara 50 1221 então telefone eu não lembro mais mas tá aí na imagem mas tá aqui ó quer que segue aqui roda pra ela tá rodando então é uma é na golden point é um prédio tem muito médico lá são vários médicos lá é um prédio joais vão te atender muito bem seu telefone marca a hora e a fernanda vai lhe dar todas as indicações agora é da nata ela tá vendendo uma casa em portugal você sabia? você quer morar em portugal? eu gostaria eu gostaria de morar em portugal eu gostaria de estar em portugal a comer os bolinhos de baquiala até fazer novela lá seria bom lá é bom tem dois canais lá tem lá tem aquela R é a rede portuguesa diz que eles não pararem elas gravam com as máscaras é você sabe que o Lula que o Lula não tá se querendo tá bem tá fazendo um programa tá uma belizura bem-vindo Siqueira gosto muito da gente beijo tá morando em portugal também tá no momento o ator todo que é portugal olá eu sou bem-vindo Siqueira você me conhece do teatro, cinema e televisão tô ligado na gente na gente carioca não perca fique ligado sempre no nosso programa gente carioca pra cima e e a nossa querida e a Cláudia Abreu não tá lá também? também está com a família Cláudia Abreu com as famílias está com a família ele é diretor de cinema sim maravilhoso faz bom então continuando e se ele quiser anunciar alguém no programa como é que faz? a gente olha só se você que tá em casa olhando a gente agora e fala poxa eu tenho um produto bacana só que eu preciso que as pessoas conheçam meu produto tá aqui ó falando com os dois você liga manda um zap pro telefone 99 999 82 49 40 nós vamos nós gravamos o comercial que você quiser ou os dois juntos ou separado olhando os dois pode ser só a imagem como ele quiser só a voz é só a voz como você quiser nossa é a produção entra em contato com você você manda primeiro um whatsapp e a gente nosso produtor entra em contato com você e negocia e vê como é que você quer essa qual é a ideia que você tem pro seu produto né porque você em breve os aniversários e as festas lembra? ah sim nós gravamos festas casamento a gente gravou casamento festas gravamos casamento sida hoje vamos fazer uma matéria diferente o que vai acontecer aqui? e hoje vai ter um casamento maravilhoso messiânico uma cerimônia diferente com muitos convidados que você vai acompanhar acompanhar com a gente já já pois é hoje é o casamento de Moacir e Cris exatamente se você quer que grave o seu casamento a gente pode ir na sua cerimônia religiosa festa como vocês quiserem gente carioca nos melhores lugares do Rio de Janeiro lembremos-nos de que tudo que temos provém de Deus o que temos o que temos o que temos o que temos a cerimônia das alianças e simboliza ao meão as morriosas entre o casal e o que temos A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou ótima Depois de ver a sua assinatura Vamos ver aqui Eu botei o Rosemary Eu escrevo bem maior Minha letra 2020 ficou meio borradinho Porque isso aqui Também não ajuda muito De lado Mas está aqui Guardadinho Mas olha Foi um prazer muito grande Para mim Poder estar vivendo Mais um momento bacana Da minha vida Profissional Porque esse lugar É um templo Hoje já sagrado Para todos nós artistas A Fiorentina Se você chegar aqui Começar a olhar É uma viagem É uma viagem Você vê Grandes artistas Da música Do teatro Da televisão Grandes profissionais Que fizeram e fazem A história cultural Desse país E eu recebi esse convite Que aliás Eu acho que agora Eles deverão começar A trazer também Outras cantoras Também Porque eu sou a primeira Que estou entrando aqui Nessa galeria Eu estou muito honrada Muito honrada Eu estou E é um prazer Muito grande para mim Inclusive porque minha família Frequenta a Bessa aqui Eu tenho minha família Que mora por aqui Aqui ao lado E a gente sempre Sempre olhou Sempre Eu adoro Chegar aqui E ficar olhando tudo Tem uma seleção De imagem aqui De artista Tem E é uma viagem Porque você começa A olhar E tem uma foto Do Boni ali O Boni novinho Que é um espetáculo Que eu nunca tinha visto Uma foto dele Assim Já o conheci já Como diretor É uma coisa Que antecede Esse tempo Enfim Então tem coisas lindas Eles conseguem ter Aqui um acervo Minha filha Olha De responsabilidade Eu estou muito feliz Agradecer A tantos amigos Meus Olha o Maurício Olhando para mim O Rogerinho O Omar O Carlos Tem mais Me ajuda O nosso Mestre O Catito A Terezinha Amonte Tem muita gente A Margarida E muitas pessoas Que trabalham Que apreciam E que torcem Também por todos nós Essa que é a verdade Agora tem uma foto sua Vamos até lá Essa que vai ficar Agora aqui Vamos lá Vem comigo Gente Deixa eu ficar desse lado Ah tá Fica desse lado Olha que espetáculo Essa foto Essa foto É do Wagner Carvalho Esse fofo Fotógrafo das estrelas Wagner é um espetáculo É uma grande pessoa E um grande profissional Ele Arrebenta Arrebenta E é o que eu digo E ele arrebenta Não é por acaso Tem um histórico De conquistas Um profissional Que trabalhava Na manchete Não precisa dizer mais nada O caso Gente olha Eu faço questão De tirar aqui Para mostrar bem Essa foto Do Wagner Carvalho Esse fotógrafo Tem uma história Que vale a pena Quem não conheceu Ele dá uma fusticada No Google O Wagner O Wagner fotografa Todas as estrelas Desse país O Wagner Fotografa Agora eu tinha falando Ainda agora Do Bonnie Gente por favor Close em mim Vem cá E eu adoro fotografar Com o Wagner Ele me conhece Ele fala Rosemary Mas assim eu falo Ai Ai sai a foto Ai eu faço a foto Foi Ai quando a gente Pensa que acabou a foto Ai eu olho e falo assim Pera ai Para ali E ai aquela é a melhor foto Isso acontece sempre Eu não sei o que é isso Acho que é comigo mesmo Porque o Wagner O Wagner conhece as pessoas Que ele fotografa Então sabe Isso dá uma liga Não é uma coisa Só ele tem o feeling Fica um casamento No sentido assim Das energias Eu acredito nisso Ele também acredita Agora para finalizar A última pergunta A próxima foto Vai ser aonde Nós estamos marcando Vamos fazer o seguinte Vamos chamar Gente carioca Para cobrir A nossa próxima foto Ok Isso Pronto Está aí lançado Em primeira mão Para vocês Isso Gente O desafio Gente carioca Vai estar Durante os cliques De Rosemary Com Wagner Carvalho Vem Porque isso vai acontecer E em breve Gente carioca Invadindo a sua casa É com o que há de melhor Na cidade Do Rio de Janeiro Vem com a gente Olhando aqui Espera aí Diante de tanta beleza E tanto talento Resca agora é contigo Você não está satisfeito Com o seu apartamento Porque a rua não está boa Está muito barulhento Condomínio está caro Você não gosta da síndica Tem que procurar Caverna Imobiliária Gente Caverna Imobiliária Rua Santa Clara 50 1221 2549 7558 2549 7344 Aluguel de imóveis populares 1 e 2 quartos Em Copacabana E 3 quartos Em Ipanema Caverna Imobiliária Rua Santa Clara 50 1221 2549 7558 2549 7344 Caverna Imobiliária Garantia de bons negócios Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos Programas de reportagem Recuperação de áudio E fitas de vídeo Morfadas E danificadas com o tempo Qualidade profissional Gostaram? Gostaram Pois é, era uma outra época Podia aglomerar Podia beijar Dar beijinho A gente ia todas as festas Ficava na porta dos teatros E tal Então Agora Agora a gente está restrito Um pouquinho Mas já está voltando Eu quero até falar Eu prometi a ela Que eu ia falar Que o Teatro Vanuti Está voltando aos poucos Então Ingrid, um beijo Você está abrindo o teatro Várias companhias Isso é muito importante E está fazendo uma parceria Isso é mais importante ainda Nós estamos sem espaço Para trabalhar Já parece Tem o espetáculo de um rapaz Já, sábado, domingo E tem infantil Já Estão levando infantil É porque está difícil Você manter a criança Dedicada E eu sou o que a Maria Rita Fez no Vivo Vivo Rio É ao vivo Fez ao vivo É no Vivo Rio E ela falou que ia botar 600 Que é o máximo Não, mas ela botou 400 400, mas de qualquer maneira E as mesas Não sei como é que foi Lá cabe mais de mil Ah, vou falar em casa O espetáculo É uma perda Eu tinha anotado um papel Metropólio vai fechar Você viu? É Brasileiro É, infelizmente Da barra É porque Não está acontecendo nada Metropólio vai fechar Uma pena É muito grande É muito triste Não está dando vazão Não tem show Não tem nada Como é que eles vão Lá já foi uma casa De Ricardo Amaral É Vários nomes Tinha vários nomes Metropólio Já fizeram Bairro de carnaval Olha que loucura Até trabalhei Uma transmissão Lá anos atrás Então É um espaço grande Então é uma pena Metropólio Porque tem o Metropólio Nova York Tem quem não conhece Aquele nome Metropólio Nova York Esse é o Metropólio Para o nosso brasileiro É uma casa de show Com mesas Camarins Tudo tem direito É menos uma casa Para trabalhar Que é uma pena Isso Uma pena Uma pena Eu vou agora Maria Leda Vou ler uma poesia sua Se você já leu Você lembra Não Ah, triste cenas De meninos tristes Vendendo coisas Por entre os carros Maltrapilhos Sujos Celeres Voam Esticam as mãos sujas Apresentam as tristes Sorridentes faces Fecham-se os sinais Vidros se fecham Corações se fecham O que esperam da vida Esses meninos tristes Tristes não poder mais? Ai, Maria Leda Maria Leda Me emociona, hein? Vamos pegar a da Rose Agora a da Rose Rosemary A recomeçar Adolescente Bendita a beleza Que com certeza É uma grandeza É um fato maravilhoso O adolescente sabe Encarar os assuntos E nem sempre é um observador Superficial Fase bonita da vida Sabe usar suas próprias forças Desenvolve a motivação Desenvolve a motivação E tem dentro do coração Uma forma para lidar Com as emoções Ser humano interessante Que não para um instante De tanta energia Concentrada Não cansa da balada E não para De criar O adolescente parece Uma locomotiva Que corre de forma ardente São pessoas São pessoas do presente Em chance de construir Em um mundo ideal Esse é o adolescente Deus é testemunha Do amor intenso Que te dedico E também da falta de amor Que você tem por mim Só pelo amor Vale a vida É um ditado verdadeiro Sigo muito esse dizer Minha vida assim Tem prazer Minha vida ao lado Do meu amor É só É só o constante Que me ilumina E me aquece Sueli Saad Maria Leda Kini Fina trama Forte trauma Falsa fonte Torpe tema Franca farsa Forte fossa Trato torto Fala feita Tolo Tíbio Feito Fito Fundo Findo Fine Fim Na fragança Do teu corpo Encontro o prazer Que esse aroma Transmite Aos meus sentidos Me fazendo Te desejar Com a luxura Que me despertas Meu corpo Estremece Sedento do teu Me laçando Com paixão Prefiro confiar No amor Que me dedicas Ou viverei Um eterno Sofrimento Na dúvida Que de mim Se a possa Sueli Saad Rosemary Otomari Recomeçar Eu falso Por que o homem É infeliz? Por que vive A partir do Eu falso? Se o homem Observasse Melhor a sua conduta Com sinceridade O resultado Seria bem melhor E o pensamento Seria de uma pessoa Adulta Ele descobriria A liberdade Deixaria de lado Tanta vaidade Encontraria O seu eu Verdadeiro E a grande felicidade Se ele entendesse O que é o viver E como encontrar Soluções Estaria vivendo Um novo estado De ser Seria bem Feliz E a felicidade Que já sem maldade Seria melhor Tudo se resolveria Com certeza Encontraria Um mundo Bem melhor Rosi Considera uma pessoa Acumuladora? Não Você é desprendido Totalmente? Minha casa é outra casa Agora Já não tenho nada E vocês Que estão nos ouvindo E vendo agora Você se sente Um acumulador? Eu acho Que o futuro É hoje Então É eu também O futuro virou hoje Você é uma pessoa Que guarda tudo Para usar No dia de festa? Não Não Já acabei com isso Acabou com tudo Eu nunca fui assim Acabou Já dei muita coisa Eu gosto de usar Eu comprei Eu uso Eu ganhei Eu uso E você Guarda Para uma ocasião especial O que você Ganhou Ou você Na hora Que você tem A oportunidade Você usa Essa é uma pergunta Responde para a gente Agora Eu estou agora Fã de pizza Vamos falar de comida Também Que a gente fala Tá bom Aí eu gosto de pizza Aí eu compro Deixo o ar Congelo Por que eu não posso Porque a minha mãe Falava assim Almoçar pizza Olha que loucura Isso Aí por que eu não posso Almoçar pizza Com uma cerveja Aí eu vou almoçar pizza No mundo de álcool Assim Vocês são contra? Pizza não é uma delícia Gente Tem quatro queijos Tem não sei o que Tem Aquela presa Não Mas isso é uma época Da É Parece que pizza Isso é uma coisa É um pedaço Do lanchonete Não é gente Como é que se fala É da geração dela Não Por exemplo Quando a pessoa Dizer assim pra você Ah olha Se você Tomar Leite com manga Você vai ficar Com a boca torta Isso é Isso é Uma coisa antiga Olha Não lava o cabelo não A noite Você vai ficar Com a boca torta Tem cuidado Imagina Não comer ovo Não podia Era uma vez Não podia Era uma vez por semana Eu como dois ovos por dia Tem que comer Não tem jeito Porque é proteína Então eu não podia comer ovo Vinho Agora pode Todo dia dois Por causa do coração É Vinho também não Vinho não podia álcool Todo dia Nossa Vai ficar uma alcoólatra Imagina Então Aí eu Isso também Fica incutido na gente Uma loucura Por que não comer uma comida Naquela hora Não vou deixar a pizza Pra domingo Porque que é isso Porque domingo De tarde Porque domingo é o que É Por que que tem que deixar a pizza Pra domingo de tarde Não existe O bacalhau Ah eu só vou no cinema No sábado Tem umas pessoas Falando assim Não tem isso mais Ah não De semana é uma barata É melhor É De semana é muito melhor Tudo que é gostoso Engorda Faz mal Você telespectador O que que você acha Vamos encontrar aqui Luiz Celso Luiz Celso Tudo que é gostoso Engorda Faz mal É gordurão Como é que você vê isso Não Nem tudo que engorda É gostoso Depende do que a pessoa Tá comendo Tá bebendo Tá consumindo Tudo tem Se a pessoa tiver Por exemplo diabetes Agora se é uma pessoa normal Não pode comer muito Não Tem gente que não Come Não acontece nada Não Não Tudo que é gostoso É Tipo É maravilhoso Você faz academia Faz academia todos os dias Segunda a sexta O que que eles recomendam comê-la Na academia nada Eu faço minha alimentação Por conta própria E só o treino Que é Pelo personal Que sempre tá me orientando Mas a maioria das coisas gostosas Fazem mal Engorda Ah normalmente Não é bom não né De gostoso assim Por exemplo doce Você come doce Como dessa E aí Muito doce É uma coisa realmente Nada saudável Um brigadeirão Assim Uma coisa gordurosa Gostosa Mas É Tem coisa saudável Tem umas opções saudáveis Mas Pra mim Não é muito gostoso Não É difícil É a maioria sim A maioria né Mas isso também Vem da genética De cada um Sabe Não Nem tudo que é gostoso Engorda não Tem outras coisas Que emagrece Por ser bom né Tem coisas mais gostosas Que dá uma emagrecida Academia É bom Emagrece E outras coisas também né Faz dieta Não Não me preocupo com muita dieta não Mas eu tento me alimentar O melhor possível Não Nem tudo Por exemplo Ué Salada é gostoso Não engorda Salada Com tomate Alface Cebola Essas coisas Você pode comer Uma quantidade razoável Que não engorda É Na parte de alimentação Você tem que ter uma alimentação saudável Porque eu Por exemplo Já estou numa certa idade Que se eu comer Vamos dizer Um pedacinho de carne Eu engordo muito Entendeu Depende também De glândulas De tiroides Então É um monte De Circunstâncias Que leva você A engordar Engorda Pizza eu adoro Lasanha eu adoro Chocolate eu adoro Mas eu não posso comer Porque eu sou diabética Mas eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Pizza, chocolate E muito café com leite É tudo né Em geral sim Chocolate Ou faz mal ou engorda Como diz a música O que faz bem E não engorda O que faz bem E não engorda Bom Eu A medida que você vai envelhecendo Você vai adquirindo prazer Em algumas coisas Eu hoje gosto Das oleaginosas Eu gosto de uma castanha Coisas que você não gostava Mais novo Mas que passa a gostar agora Passa a adquirir prazer Então Passas Eu detestava passa Agora gosto Estou adorando o giló Que todo mundo detesta Salada Frango Carne Lasanha Depende do dia Ou tem dias que não faz nada Também Que não está afim de fazer comida Não dá tempo Não faz nada Mas faz de tudo um pouco Eu sei fazer de tudo um pouco Sei fazer muito doce também Minha família vem de gente doceira Então eu sei fazer doce também Faço doces bons Faz dieta Não Eu só faço dieta Por causa da minha diabetes Que eu como pouco açúcar Mas as vezes eu como doce As vezes eu como meia metade De um pudim todinho Doce Adoro doce Mas as vezes eu como doce Eu não posso comer doce Porque eu sou diabética Mas eu como assim mesmo Tem que comer somente necessário Pra se manter Tem gente que come pra viver Mas tem E outro que vive pra comer Tem que ser o mínimo Só pra se manter Olha Eu acho que tudo é o equilíbrio Você tem que equilibrar Assim, eu não me privo de nada Eu acho que os prazeres da vida Você comer um docinho Também é super válido Agora Essa questão de paladar realmente Isso aí varia de cada um Na minha opinião Eu como mais batata doce Batata Beterraba Brócolis Fora parte Mais legumes ultimamente Então eu estou pretendendo emagrecer E continuar assim Com certeza Ficar firme e forte na saúde Concordo Concordo sim Porque geralmente as coisas gostosas Elas não São mais Não são tão saudáveis Mas são melhores Eu gosto mais Então você vê que eu sou gordinha Que eu gosto mesmo de comer Ovo Eu como bastante ovo Ovo pela manhã Ovo cozido Todas as formas de ovo Que é recomendado As mulheres As garotas Acham você gostoso Você faz mal? Não O gosto é de cada um A gente respeita o dinheiro de todos O Brasil Existe a liberdade De expressão Liberdade de gosto Aqui nós não vivemos em Cuba Só tem jeito de escolher o que deseja Dieta? Não comer açúcar Só isso? Eu sou um bombom Você me comeria? Ah Um bombom Você pode ser Eu comeria também Obrigado Pois é Essa é a opinião do povo Você tem a sua Eu tenho a minha Aproveite Cada um Deu sua dica Realmente Tudo que é gostoso Engorda ou não engorda Faz bem ou faz mal Cada um tem seu perfil Portanto Vá no seu médico Convide Converse com o seu médico Porque Cada um tem um biotipo E até semana que vem Agora quem Quem perdeu o programa hoje Quando é que pode ver? Você sabe? Olha Quem perdeu o programa hoje Pode assistir sexta-feira Exatamente que horas? Meia-noite Canal 6 da NET Sexta para sábado Chegou na abadalação Que agora pode ficar mais tarde um pouco É Estou permitido Agora já pode Não, já pode É, mas Chegou na abadalação Mas quem puder fica em casa Assistindo o programa Gente Carioca É Fica até as 11 De volta para casa Para assistir o Gente Carioca Se perdeu Tem o compacto domingo Meia-noite e meia No mesmo canal Canal 6 da NET NET Ah, e quem não mandou o vídeo Por favor Pega o vídeo O celular E coloca na horizontal E diz o seguinte Eu sou a Cida Moraes Moro em Copacabana E assisto o Gente Carioca E manda para a gente Através do WhatsApp do 999-82-4940 Bom dia a todos Aqui de Amação de Búzios Sou Gente Carioca Maria Célia Vieira Eu estou em Botafogo Eu sou Gente Carioca Sejamos todos Gente Carioca Olá, eu sou a Zulanissa Comissária Carioca E assisto Gente Carioca Eu me chamo Wanda Machitelli Moro em Copacabana E assisto Gente Carioca Sou Aloreci Duque Estrada E assisto Gente Carioca Gente, eu sou o João Roberto Keller Assisto Gente Carioca Mas assisto mesmo Com muito prazer Com o Fernando Resch E com a minha querida amiga Cida Moraes Você também assiste, né? Eu sou Jussara Calmon E assisto Gente Carioca Por isso que eu sou do Rio E sou Gente Carioca Eu sou o Dodi Sirena Com orgulho de ser o empresário Do Roberto Carlos Estamos juntos com Gente Carioca Eu sou Daniel Bárcelo Jainmovich Ator Tô ligadinho No Gente Carioca Alô Alô, diretor Solta essa matéria aí Solta aí, diretor Você não tá satisfeito Com o seu apartamento? Porque a rua não tá boa Tá muito barulhento O condomínio tá caro Você não gosta da síndica? Tem que procurar Caverna Imobiliária, gente Caverna Imobiliária Rua Santa Clara 50 1221 2549 7558 2549 7344 Aluguel de imóveis populares 1 e 2 quartos Em Copacabana 3 quartos Em Ipanema Caverna Imobiliária Rua Santa Clara 50 Assistam E Cida Moraes Hoje invade aqui O Teatro Baden Power Com nada mais, nada menos Do que Bem Vindo Siqueira Que vai explicar pra gente Quem é a Dona Encrenca? Dona Encrenca é a mulher De cada um de nós No caso É a minha própria esposa Mas quem é casado Mas quem é casado sabe É uma maneira de a gente dizer Dona Encrenca Ih, olha, Dona Encrenca Eu tenho que perguntar Dona Encrenca Se ela quer o teatro Eu tenho que perguntar Dona Encrenca Se eu posso sair no sábado Porque são elas Que comandam a gente Querendo ou não As Donas Encrencas Que não são de encrenca nenhuma Quem cria encrenca É a gente Na verdade A encrenca É a gente querer pular o muro É a gente querer Virar moleque de novo E elas estão no cabresto Trazer a gente no cabresto Eu chamo de Dona Encrenca É uma Você faz teatro pelo Brasil todo Tem diferença Dona Encrenca lá do Nordeste Pra Dona Encrenca do Sul? Acho que tem Acho que tem A nordestina é muito mais franca Não que a sulista seja falsa A nordestina não cata a conversa Se for, precisa, mete o braço A mulher nordestina é retada A nordista é retada A sulista tem um verniz maior Uma coisa mais Oh, pois não Não gostei disso Eu vou ao advogado A nordestina resolve logo Com o pé no chão Tapa na cara Tapa na cara Tome jeito, rapaz Volte pra casa de sua mãe E a do Sudeste Do Rio de Janeiro, digamos Pra São Paulo Muda muito A carioca é uma mulher Sempre disponível Ou carioca A carioca Sempre desfrutável A gente está sempre no sol Sempre do lado de fora Sempre na rua Na praia Nas festas Nas manifestações de carnaval A paulista é sempre mais recatada Mais profunda Ela é sempre muito mais Psicológica De pensamentos De ações Aliás, de sempre O carioca está sempre marcando encontro E não vai nunca Olha, vamos almoçar um dia Vamos, vamos almoçar E não dá o endereço pro outro Nem o telefone Nunca Passa dez anos Dizendo, vamos um dia lá em casa Vamos O paulista quando diz Vamos almoçar Ele marca o dia, a hora E assim por diante É diferente mesmo Bom, então Deixa aqui o teu recado Porque é um prazer A gente entrevistar você Gente carioca adora você É uma delícia sempre O trabalho de vocês Do gente carioca É um trabalho único É um trabalho ímpar É uma trincheira de resistência Da cultura carioca Do jeito de viver do Rio de Janeiro Da cidade do Rio de Janeiro Vocês são um motivo de orgulho pra nós O gente carioca É muito gente E gente fina Mas esse casal de velhinho Mas velho Velho mesmo Ele com 90 anos Elas já eram quase 90 anos Todos os dois viúvos Eles se conheceram Nessas excursões Que velho faz de ônibus Pra Foz do Iguaçu Cerro de Iguaçu Três dias sentadinhas No ônibus comercial Cheio de mofo Dentro do ônibus Que ninguém aguenta mais Para 15 minutos Pra saltar Pra mijar Comprar linguiça Comprar queijo Tirar foto Voltar correndo no ônibus Os dois Os dois se conheceram Na excursão dessa Se apaixonaram Se namoraram Resolveram se casar Se casaram Foram passar a noite de mel Num hotel De luxo Mas por causa da idade Já cada um Com sua privacidade Suas manias Cada um ficou Num apartamento Separado do outro Esperando pelo outro A velhinha tomou O banhozinho dela Faz um talquinho Lavanda Botou a camisola No dia Ficou aguardando O velhinho Daqui a pouco O velho bate na porta Ela abre a porta É o velhinho Banho tomado Pijama encomado Cabelo com gel Toalha no pescoço Escovando dentro do bolso Dentatura brilhando A velhinha entrou E cascou a velha E foi embora A velhinha toda feliz Agradecendo a Jesus Que coisa boa Voltou para dormir Quando ela estava quase dormindo Bate na porta de novo Ela abre a porta É o velho de novo Pijama encomado Cabelo com gel Toalha no pescoço Escovando dentro do bolso Sorriso brilhando A velha entrou Não estava mais de felicidade O velhinho foi embora Ela já estava ajoelhada Na cama agradecendo A graça Bate na porta de novo É o velho de novo Pijama encomado Cabelo com gel Cortado no pescoço Escovando dentro do bolso Sorriso brilhando Ela falou Nossa Impressionante Você está mais viril Do que o falecido Quando era jovem Três vezes Na mesma noite Aí o velho parou Eu já estive aqui antes 50 anos de casado Conta para mim O que tem nessa caixa Por favor Não tem um segredo Só tem esse A velha falou Aí eu vou lhe falar Vou falar o que é Aí abriu o estadiadinho Abriu a caixa Dentro da caixa Que é três caroços de milho E 50 mil dólares O que é isso Eu vou lhe contar Esses anos 50 anos de casado Que a gente teve junto Cada vez que eu lhe traía Eu colocava um carocinho De milho aqui dentro O machista olhou E falou 50 anos Só três carocinhos de milho E esses 50 mil dólares Cada vez que a caixa enchia Eu vendia o milho E botava o dinheiro Lindo, né? Lindo, lindo Adorei Eu também adorei Acho que adorei Quero de novo Tanta gente não vê essa gente Há tanto tempo Pessoalmente Que pena Que pena Quero ver Quero personalizar Chega de ficar de longe O drive-in Bom, eu acho que já está acabando o programa Não está? Com falta, doutor Falta A gente vai se despedir Mas vamos pedir mais uma matéria Que foram boas, né? É, ó Roda aí Roda aí, gente Tá joia A achada dela Por favor Ela fala muito bem Ter medo dos dentistas Nós todos temos Ir ao dentista Nem sempre nós queremos ir Mas Doutora Tanúbia Brandão É qualquer coisa diferente De qualquer cirurgião dentista Por isso que eu estou aqui Bem pertinho da rua do Catete Olha quem está chegando aqui É a própria E cabe Minha querida Tanúbia Brandão Oi Tudo bem Resc Que bom te rever, né? Bom dia Tanúbia Nós temos um medo de um dentista Por que esse medo? Olha, existe até uma pesquisa da UFRJ Que fala sobre isso Porque existe uma história em cima do medo, né? Antigamente não existia anestesia Os tratamentos não eram delicados Não tinham os instrumentais próprios Hoje a gente está conseguindo acabar com essa história do medo Porque hoje a gente tem tudo o que faz para a pessoa não sentir medo Anestesia, xilocaína Os instrumentais são fininhos, afiados Não provoca nenhuma dor E a criança? Como é que você atrai uma criança para o teu consultório? A criança a gente tem uma área muito boa Que é a área especializada em odonto-pediatria Isso a gente faz todo um ambiente, né? A gente coloca brinquedos A própria cadeira do consultório é pequenininha Tem desenho de animais E a criança a gente não faz uma intervenção odontológica de imediato A gente primeiro conversa Faz todo um trabalho psicológico E a criança cria confiança Hoje você vê que tem muitas crianças que não tem mais medo A minha geração, sua geração As gerações mais antigas Elas tinham um pavor de dentista por conta disso Se segurava, amarrava a criança na cadeira Hoje não se pode fazer mais isso A humanidade está muito doente Os dentes estão ficando cada vez piores Pela alimentação Por exemplo, implante é uma coisa nova Você é a favor do implante? Sou O implante hoje você faz em 20 minutos, né? O implante é uma coisa muito boa Quando ele dá certo e o osso integra É uma das saídas que a gente fica muito satisfeita A gente tem vários pacientes que ficam muito felizes com o implante E no caso você falou uma coisa interessante A humanidade está muito doente A cária dentária Ela é uma doença pandêmica Ela abrange o mundo todo As tribos africanas A Beverly Hills Ela é uma das poucas doenças pandêmicas E outra coisa O Brasil tem uma estatística Que é o sexto país do mundo dos dentados E por conta disso Nós temos profissionais Que é considerado o terceiro país do mundo no avanço Tanto exportação Como do trabalho odontológico Como dos trabalhos em si Das pesquisas em si A gente está muito bem nesse sentido Para fazer uma compensação dessas perdas que a gente tem Histórica Perda histórica que temos Agora, quando a pessoa não tem nada Vem fazer o que no consultório? Uma geral e a limpeza, não é isso? Uma geral e a limpeza Verificar se não tem Tem outra coisa A gente vê os dentes todos bonitinhos E não tem problema nenhum Mas, por exemplo, tem uma paciente Ela até estava aqui hoje de manhã Ela é ex-modela Ela é muito linda Ela tem uma panorâmica Que é uma radiografia Dos dentes todos E não aparentava nada Ela viajou Quando ela desceu na Holanda O roxo inchou E ela voltou para mim imediato Eu fiz a comparação da radiografia Que ela tinha anterior Com a atual E aí, quando a gente verificou Ela estava com a lesão em dois dentes Que não aparecia na radiografia anterior Doutora Tanúbia Nome, idade, endereço CEP Abafou o caso, né? O endereço é Rua do Catete 204 Sala 201 Os telefones É 2225 2109 Tem um WhatsApp também É 969018589 É isso aí Tratar dos dentes É um bicho de sete cabeças A gente tem medo E a gente foi ensinado assim Mas vamos acabar com esse medo? Dente é muito importante Proteger esse dente É muito importante Profilaxia do dente É muito importante A prevenção É muito importante Fernando Resch para o Gente Carioca Bom, gente A gente vai se despedir de vocês E dizendo que Sexta-feira tem mais Ao vivo e a cores Tudo o que a gente está falando aqui E mais alguma coisa Né, Resch? É o programa completo Sexta para sábado Meia-noite Canal 6 da NET Não tem que errar Saiu vê a gente Voltou vê a gente Namorou Para de namorar E vê a gente E se no domingo Tem o compacto Meia hora De Gente Carioca Todo domingo Canal 6 da NET Mesmo local Então se você for anunciar com a gente Claro Isso é ótimo Você aparece três vezes A gente fala ao vivo É ela Repete sexta E domingo Você entra três vezes A gente carioca O mundo todo está te vendo Tem gente vendo a gente Jussara Calmon Beijão Silvia Lopes Que está em Washington Beijão Silvia Tem gente em Los Angeles Beijão 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 Ah só uma coisa Se tiverem Quiserem mandar Alguma sugestão de pauta Mandem para 999 999 824940 E semana que vem Vai ter novidade Quem sabe vai ter um cenário novo É vamos aguardar Que é uma história diferente Vamos aguardar Quem sabe né Até semana que vem Beijão Beijo Beijão Beijo Enriqueina Esse é meu rio De Tom Vinícius Maliano e Cartona Esse é meu rio De Tom Vinícius